Olá, seja bem-vindo, você que está chegando aqui a mais um episódio do Crente Podcast. Hoje a minha convidada, você já deve ter visto aí na capa do vídeo, é especial e o testemunho para mim também é especial. Sabe por quê? Sabe aquele momento em que a gente passa por um processo e a gente depende 100% de Deus? E durante o momento ou processo que a gente está passando, a gente tem medo, a gente tem preocupações, tem pessoas que passam por depressões, mas lá no final, hoje, esse testemunho vai te mostrar que vale a pena a gente confiar em Deus, que independente da situação em que nós estamos passando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Não há nada, nada, nada impossível para o nosso Deus. E hoje, a minha convidada de hoje, que é a Janice, ela veio de Mauá, de São Paulo, Mauá. O esposo dela é o Carlos Eduardo, ela congrega na igreja Mevan, que é lá de Mauá mesmo. E o pastor da igreja é o pastor Wagner e a pastora Renata. Então, eu já quero mandar um abraço para o pastor Wagner, a pastora Renata e toda a igreja que eu sei que vão assistir. Amém. Tem certeza, então, eu mando um abraço aí para vocês, tá bom? E ela tem dois filhos, que é o Eduardo e o Augusto, né? Ela serve a Deus há dois anos, irmãos, olha que interessante, né? Ela serve a Deus há dois anos, ela foi católica, né? Foi católica e ela veio para Cristo, para o Evangelho, foi cristã, aceitou Jesus sendo cristã, e aí foi cristã de uma forma, de uma forma muito especial, que foi através da cura do filho dela, que passou por um processo de milagre, muito especial. Então, eu peço que você fique nesse vídeo, curta, comente, compartilha, tá bom? E se você tem o desejo de vir aqui no canal, aqui, contar o seu testemunho, e sentar aqui nessa cadeira comigo, vocês sabem que o Crente Podcast deixa aberto para todos que vocês que querem vir participar. Então, como que você faz? Clica no link que está na descrição do vídeo e também nos comentários aqui embaixo do vídeo. Tem um link onde você já clica e cai direto no nosso WhatsApp e você já entra em contato conosco. Se você tem um testemunho, você pode ter a chance de estar vindo aqui. Ou se você conhece alguém que tem um testemunho, você pode indicar também, tá bom? Então, vamos para o testemunho de hoje. Já quero chamar aqui a Janice. Janice, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Rafael. Deus abençoe. Obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe sua vida e da sua família, viu? Amém. Eu que agradeço a sua presença aqui. Amém? Amém. Para contar esse lindo testemunho. Vamos lá. E eu e as pessoas estamos curiosas para saber, né? Como que foi esse processo da cura do teu filho? Foi do Eduardo, né? Do Eduardo, isso. Eduardo, mas primeiro você me contou que você era católica, né? Exatamente. Como que era? Como que você... A sua família foi... É de tradição? Sim. Tanto eu quanto o meu esposo, nós éramos católicos por tradição, né? Não éramos atuantes nem frequentadores da igreja, mas nós tínhamos lá toda uma tradição enquanto católicos, né? E a primeira vez que nós entramos numa igreja evangélica foi a convite da nossa cunhada, a única cristã na família até então. Ela nos convidou porque ela ia apresentar a filhinha dela, né? E convidou a família toda e nós fomos. Fomos eu, meus maridos, meus cunhados, meus filhos, minha sogra. E aí foi... Chamava Ministério Nova Geração e agora é o Mevamauá, né? Isso foi em maio de 2022. Então, bem recente, né? Ela nos convidou, nós fomos pra lá. Durante todo o culto, a pastora Renata era quem estava pregando e ela ministrando e a impressão, o sentimento que nos dava, tanto a mim e meu marido, é que ela estava falando aquilo tudo pra nós. Pra mim, pra ele, pros cunhados, pra todo mundo. E a gente saiu de lá impactados. Por dois motivos. Primeiro porque um louvor pegou muito no meu coração, me tocou demais. Que é o Pode Morar Aqui, do Telrubia. Eu até aprendi esse louvor depois. E pelo fato da pastora parecer que estava falando pra gente que nos conhecia. E aí meu marido falou, nossa, você viu que coisa? Parece que a pastora estava falando com a gente. Falei, é verdade. E passou. A gente foi lá e passou. Mas antes de você continuar, como que era a tua vida no catolicismo? Você era praticante forte mesmo? Na verdade, assim, nós íamos às missas, casamento, batizado, missa muito de vez em quando, mas nós tínhamos todos os rituais que tem o católico. Então, nós tínhamos lá as imagens, a gente adorava as imagens, porque de fato era uma coisa que já era desde a infância. E você fazia orações para as imagens, pedia, 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 fazia promessa. Mas você foi ensinado desde criança. Desde criança. E não é uma crítica, não é sobre isso. Sim, claro. Mas, hoje, nós entendemos o que o Senhor quer de nós. E de fato, não é o que está na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia condena muitas dessas práticas. A gente respeita a fé de cada um. Mas a nossa Bíblia, hoje nós estamos no Crente Podcast, então nós somos crentes. Nós somos crentes. Então, a nossa Bíblia é outra, né? Não é que é outra, é a Bíblia. Sim, a Bíblia fala que não é intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo já pagou o preço da cruz, rasgou o véu. E nós estamos ligados direto, nós temos livre acesso ao Pai. Foi isso que eu aprendi, Rafael. Não é verdade? Foi isso que eu aprendi. Então, isso é a nossa crença, é isso que a gente acredita. É isso. Nossa fé. E hoje o seu testemunho vai provar exatamente isso. Exatamente isso. Isso mesmo. E aí, logo depois que a gente foi conhecer a igreja, o meu filho Eduardo, na época com 13 anos, ele comeu um lanche, passou mal e ele começou a vomitar. Como ele não parava de vomitar, eu falei, ele vai desidratar. Eu falei para o meu marido, eu vou levar ele no hospital para ele poder, a médica pedir para ele tomar pelo menos um soro, né? Chegando lá, a médica examinou ele e falou, olha, mãe, realmente é uma intoxicação alimentar de algo que ele comeu, mas vamos fazer um ultrassom só por desencargo? E aí eu faço um parênteses. Acho que naquela hora o Espírito Santo tocou aquela médica, porque ela não precisaria ter pedido aquele ultrassom, mas ela pediu. Durante o ultrassom, o médico me chamou e falou, mãe, você já fez algum exame no seu filho de imagem deste? Eu falei, não, nunca fiz, doutor. Ele falou, porque eu estou vendo uma massa. Eu não sei se é no pâncreas, se é no baço ou no estômago, porque o ultrassom não é muito preciso. Então, a gente vai precisar fazer uma tomografia. Eu falei, tá bom, doutor, como eu trabalho no hospital, então eu vou levar ele para o hospital que eu trabalho, e assim o médico já investiga lá. Ele fez a tomografia, e aí veio o diagnóstico. Um cisto no baço. A médica me chamou e falou, Janice, vamos internar para investigar esse cisto. Ele internou, fez uma ressonância magnética, e aí o cirurgião infantil veio no quarto e falou, olha, mãe, o seu filho tem um cisto no baço. Não me parece ser um tumor, porque o aspecto dele é bem límpido. Porém, 80% do baço do seu filho está tomado pelo cisto. Então, nós vamos remover o cisto, mas eu também vou remover o baço. Eu não consigo preservar o órgão. E aí eu tomei um choque, né? Falei, meu Deus. Falei, tá bom, doutor, mas o que o baço faz? Porque eu nem sabia qual era a função do baço. Ele falou, olha, o baço é responsável pela imunidade do corpo. Então, o que nós vamos fazer? Não é uma cirurgia de urgência. Vamos marcar para as férias escolares. Neste meio tempo, você vai levar o seu filho em um posto de saúde. Vai vacinar ele com todas as vacinas necessárias. A gente faz a cirurgia e a cada cinco anos você vai precisar revaciná-lo. Porque eu vou remover o órgão que é responsável pela imunidade. Ele é um menino. E tá bom, eu me conformei. Vamos para casa, marcamos a data da cirurgia. E aí, Rafael, meu marido, me disse assim, vamos voltar naquela igreja? E eu falei para ele, você, me chamando para ir na igreja evangélica, ele era devoto de Aparecida. Olha só. Mas ele foi tocado. Ele falou, eu quero voltar lá, eu gostei. Eu falei, tá bom. Então, vamos. Fomos os quatro, sem conhecer ninguém. Começou o culto, o pastor Wagner fez o apelo, perguntando quem gostaria de receber oração. Vem aqui à frente, né? E aí, eu lembro que eu peguei na mão do meu filho e falei, vamos lá, porque oração nunca é demais. E nós ajoelhamos no púlpito. E aí, as pessoas vieram orar por nós, os pastores. Pelos outros irmãos também, obviamente. Quando terminou a oração, nós voltamos para o nosso lugar. E o pastor Sidney, um dos pastores da igreja, ele deu a volta na igreja, foi até onde nós estávamos, ajoelhou perto de nós e disse o seguinte. Ele falou, enquanto eu estava orando por vocês, eu não conheço vocês, não conheço a família de vocês e nem pelo que vocês estão passando. Mas enquanto eu orava por vocês, o Senhor me mostrava o exército. E o Senhor, quando manda os seus soldados para a guerra, é sinal de vitória. A gente volta, cheio de cicatrizes, mas volta com a vitória. Vira para o meu filho e fala, vai ser só uma cicatriz. Meu Deus. Naquele momento, Rafael, nós desabamos a chorar, porque eu pensava, quem é esse homem que não nos conhece, não sabe que o meu filho vai fazer uma cirurgia e vem nos falar de cicatriz? E naquele momento eu entendi, que foi um recado do Senhor para acalmar o nosso coração. Você nunca tinha recebido um recado de Deus assim, você e sua família dessa forma? Nunca. Nós éramos muito distantes deste universo cristão. Então, nunca, nunca, foi a primeira vez, e aquilo, meu Deus, a gente tomou um susto, mas em nenhum momento a gente desacreditou, muito pelo contrário. Aquela palavra do pastor Sidney foi o que nos manteve firmes e fortes para o dia da cirurgia. Porque eu disse para o meu marido, foi um recado do Senhor. Você entendeu o bom recado? A própria palavra de Deus, ela disse que é importante que haja profecia na igreja, para a edificação da igreja. É a profecia, o objetivo da profecia, segundo a palavra de Deus, é para a edificação da igreja. Olha isso. Amém. E serve como testemunha que Deus existe, Deus está vivo, Jesus está vivo, ressuscitou. E ele usa quem ele quer. E ele usa quem ele quiser. A profecia, ela tem essa verdadeira profecia, ela tem essa capacidade de trazer salvação também. No caso você, ali, nesse momento, você não tinha aceitado Jesus ainda. Não, não, nesse momento nada. Eu só tinha ido lá, porque meu marido quis voltar, mas a gente não tinha aceitado Jesus. Olha só, e Deus falou com você, mesmo não... Mesmo. Deus já tinha um plano para vocês. Hoje eu vejo tudo, como tudo aconteceu, e eu tenho a mais plena convicção que o Senhor, ele tem um plano. Eu não sei qual é, mas ele tem o nosso ex-me aqui. O que ele tiver desenhado para a nossa vida, a gente vai seguir. Glória a Deus. E aí nós saímos lá, eu saí em paz, eu e meu marido, eu falei, amor, foi um recado de Deus, vai dar tudo certo com a cirurgia. Chegou o dia da cirurgia, então você imagina, o baço é um órgão que sangra muito. Então, foi reserva de UTI, reserva de sangue, aquela preocupação, mas eu me mantinha em paz, eu e ele. Eu estava calma, apesar de tudo, porque eu estava com aquela palavra no meu coração. Quando acabou a cirurgia, o cirurgião mandou mensagem e falou, terminou, desce aqui no centro cirúrgico, nós descemos. E aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, como eu já imaginava, realmente não é um tumor, é um cisto de aspecto bem límpido, mas é praxe mandar para a biópsia, então eu removi o tumor, o cisto, removi o baço, estou mandando os dois para a biópsia, mas eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Eu falei, pode falar, doutor. E aí ele disse, 10% da população mundial possui um segundo baço, chamado baço acessório, e o filho de vocês nasceu com esse baço. Meu Deus. Aí eu, como doutor? Ele falou, é, eu removi o baço doente, religuei o baço menor, ele está atrofiado, porque ele não fazia a função dele, ele era o outro que estava fazendo, então ele está atrofiado, mas eu religuei e ele vai funcionar. Esquece, vacina e fica em paz. E esse baço não apareceu nos exames? Em nenhum exame. Não tinha aparecido. Resonância, na tomografia, no ultrassom, esse baço acessório não apareceu. E recentemente, nós fizemos um exame dele, então o baço acessório, ele tinha 2 centímetros no dia que o doutor encontrou ele. Como ele religou, ele começou a fazer a função, ele já cresceu em 4.8. Ou seja, ele não está lá à toa, ele está lá realmente evoluindo, né? Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor e para que o meu filho não tenha nenhum problema relacionado à imunidade. Glória a Deus. Quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que eu disse para o meu marido, amor, a gente precisa voltar naquela igreja porque eu preciso contar essa história. E ele, mas amor, você é doida, você é católica, você acha que eles vão deixar você subir do púlpito para dar o testemunho? Eu falei, mas eu vou pedir, eu vou pedir porque eu preciso contar. E aí, assim que o Du melhorou, se recuperou da cirurgia, eu falei, nós vamos no domingo tal. Sexta-feira, que antecedeu a esse testemunho, eu trabalhava no hospital, fui pegar o elevador para ir de um andar para o outro. E aí, junto comigo, entrou um senhor que veio, assembleiano, veio fazer uma visita de conforto com a Bíblia embaixo do braço. E eu disse para ele, bom dia, o senhor vai onde? Ele falou, no décimo segundo, eu apertei, quando a porta fechou, só tínhamos nós dois no elevador. Ele virou para mim e falou, a senhora é evangélica? Eu disse para ele, não, não ainda. Olha a minha resposta, não ainda. Eu não sei porque eu respondi isso, mas eu respondi, não, não ainda. Ele falou, mas eu tenho um recado de Deus para a senhora. Eu falei, então, eu vou subir com o senhor, porque eu quero ouvir. Subi com ele, e aí ele me disse, grande são as suas lutas, mas maior ainda é a sua vitória. Minha irmã, o senhor Jesus está batendo na porta da sua casa para entrar, mas ele não vai entrar se você não abrir. E o que você está esperando para abrir essa porta? Ele ama tanto a sua família que você não faz ideia. E aí eu me pus a chorar, desabei a chorar. E eu dizia assim para ele, eu não sei o que eu estou esperando, acho que eu estou esperando um sinal. Olha que... Já estava todo o sinal. É, mas... Aí ele abre a porta, e aí encerrou a nossa conversa ali, ok. Domingo, dia do testemunho, quando nós chegamos na igreja, o pastor Sidney veio conversar conosco, e aí ele não sabia da história toda da cirurgia, do segundo basto. Quando nós contamos para ele, ele, meu Deus, ele ficou maravilhado. Ele falou, olha, enquanto eu orava pela família de vocês, Deus me falou muito também sobre Jó. Tem um versículo de Jó que diz que sou eu quem faço as feridas, e eu mesmo as curo. E ele falou isso para a gente naquele momento. Falei, pastor, eu sou uma mulher católica, mas eu queria pedir a sua permissão para subir no púlpito e dar o meu testemunho. Ele, claro, quando terminar o louvor, vocês vão subir. Falei, tá bom. E aí ficamos lá aguardando. Começou a tocar o louvor. Pode morar aqui, do Teorúbia. Aquele mesmo louvor que tocou meu coração no primeiro dia que eu fui lá. E quando eu ouvi aquele louvor, Rafael, eu me pus a chorar de um jeito incontrolável. Que o meu marido e os meus filhos olhavam para mim e não entendiam o que estava acontecendo. E eu não conseguia parar de chorar. Eu só chorava, chorava, meu peito queimava, o coração acelerado, e eu chorando, chorando. E aí meu marido me abraçou. E quando ele me abraçou, eu vi nitidamente nós dois, vestidos de branco, descendo e subindo as águas. E aí eu dizia para ele, amor, é isso que o Senhor quer. E ele falava, o que o Senhor quer? E eu não conseguia contar. Eu só chorava e dizia para ele, é isso que o Senhor quer. Terminou o louvor, nós subimos. Dei o testemunho. E eu achei que aquela igreja fosse abaixo. O tamanho foi a comoção dos irmãos com aquilo que eu estava contando. Foi lindo, uma coisa linda que nós nunca tínhamos presenciado. Aquilo encheu meu coração de um jeito que eu falei, meu Deus, que lugar é esse? E aí quando o pastor Sidine perguntou, eu terminei o testemunho, ele perguntou, vocês têm mais alguma coisa para dizer? E sem combinar com o meu marido. Eu peguei o microfone da mão do pastor e disse a seguinte frase, Deus nunca tinha falado comigo. Eu tenho vários amigos cristãos que às vezes me contam situações, experiências com Deus. Não, porque o Senhor me falou, o Senhor me mostrou. Eu falei, Deus nunca tinha falado e mostrado nada para mim. Até hoje, sentada aqui no banco dessa igreja, eu entrei aqui, uma mulher católica, mas eu não vou sair daqui mais uma mulher católica, porque eu e minha família vamos entregar a nossa vida para Jesus aqui e agora. E aí os pastores invadiram o púlpito, a gente fez a nossa confissão de fé, foi uma coisa assim que, até hoje as pessoas falam, olha, o pastor sempre faz o apelo perguntando quem quer receber Jesus. Agora uma família subiu no púlpito e a própria família... A família toda foi? Foi pedindo e todo mundo fala, isso para nós é inédito. Amém. E foi assim, Rafael. E a gente entregou a nossa vida para Jesus ali. Eu falei, bom... Aí o pastor falou, Janice, nós vamos na sua casa. Eu falei, vai, pastor, vamos lá. Porque a nossa caminhada estava começando ali naquele momento. Sim, sim. E eu me lembro que 15 dias depois, o pastor Sidney e a pastora Jaque, junto com um casal de amigos, foram até a nossa casa. Rafael, eles chegaram lá e eles encontraram aí num lar católico. Porque eu não tinha mexido em nada. E eu falei, eu vou esperar. O que ele vai me falar? Então, ele chegou, a gente sentou, a gente fez lá uma comunhão maravilhosa, ele explicou tantas coisas para nós, e eu esperando ele perguntar das imagens, porque tinham as imagens na minha casa, várias. E ele não perguntava. E eu esperando, e ele não perguntava. Chegou um momento que eu falei, não. Eu vou ter que perguntar. E eu disse, pastor, o senhor entrou aqui, esse era um lar católico, então, ainda tem algumas coisas. Eu queria ouvir do senhor. O que o senhor tem para me dizer? E aí, ele muito sabiamente disse assim, se você está me falando, é porque você já está incomodada. Ele falou, Janice, eu não vou te convencer de nada. Não sou eu. O Espírito Santo vai convencer vocês. E aos poucos, vocês vão resolvendo essas questões. Só está com os ouvidos e o coração aberto para ouvir o Espírito Santo. E ele vai convencer vocês. E foi dito e feito. Foi passando um dia, eu olhava, não, esse aqui, tirava. Olhava no outro, não, aquele ali. E aí, aos poucos, eu fui me deslivrando, me desfazendo daqueles símbolos. Ninguém precisou dizer quebra, queima, não, nada disso. Eu fui, eu, junto com o meu marido, falo eu, mas estou falando de nós. A gente foi fazendo toda essa remoção. E aí a gente, enfim, conseguiu livrar a nossa casa de todas essas simbologias. Já estava te incomodando. E incomodou mesmo. Porque eu olhava e falava, então, assim, de fato, não precisou ninguém chegar lá, tira, faça isso, faça aquilo. Não, não. Foi o Espírito Santo que me tocou e eu tirei. Então, isso me marca muito, porque eu falo, acho que foi a minha primeira experiência, assim, com o Espírito Santo, do fato de se sentir fora aquela da igreja, do dia da nossa conversão. Foi a segunda vez que o Espírito Santo me incomodou mesmo para fazer o que tinha que ser feito. E foi feito, graças a Deus. Aí chegou o momento do batismo. Então, nós nos convertemos dia 3 de setembro de 22. Novembro tinha batismo nas águas. Eu lembro que eu chamei meu marido e falei, amor, eu não sei você, mas eu estou pronta. Ele falou, você está doida? Onde você for, eu vou. E você sabe, Rafael, que depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, no dia da nossa conversão, eu nem perguntei para o meu marido se ele gostaria de aceitar Jesus comigo. Eu já falei logo, eu, minha casa. Você já pensou se esse homem vira e fala assim, ei, fale por você. Você não perguntou para ele? Não, não perguntei nada. Porque eu tinha, certeza absoluta. Estava já extasiado por aquilo que estava acontecendo. Exatamente. E ele também, porque ele foi junto. Foi junto. E aí, no batismo, eu disse para ele, no batismo, eu perguntei, porque na conversão eu não perguntei. No batismo, eu falei, amor, eu vou me batizar, eu não sei você, mas eu estou pronta. Ele, está doida, amor, onde você for, eu vou. e aí o Eduardo, meu filho, com 14 anos na época, disse assim, mãe, eu não gostaria de me batizar e eu não queria que a senhora me obrigasse. Eu falei, jamais, filho. No momento certo, o Espírito Santo vai te tocar. E aí, Rafael, fazendo uma parte, no começo em que nós íamos para o culto, eu sei que o meu filho não gostava de ir. Não era ali que ele gostaria de estar. Era nítido, mas aonde nós íamos, ele ia. Essa coisa de, deixa o seu filho em casa. Ah, não quer ir, então fica. Não, não, vamos juntos. Ah, eu vou ficar. Não, vamos juntos. E aos poucos, ele foi, se introduzindo, se encontrando, fez amigos. Então, eu dou isso de conselho. Quem sou eu para dar conselho? Mas, se eu tiver que dar conselho, para uma mãe que tem um filho adolescente, não deixe seu filho para trás. Mesmo que ele fale, mãe, eu não estou afim. Leve. Não, você vai, filho, comigo. Porque com o meu filho foi assim. Ele não queria ir no começo, mas depois tudo mudou. Ele não se batizou. E aí, começou a ir na igreja, entrou no time de comunicação, então, hoje ele ajuda a transmitir o culto. E nós nos batizamos, ele não, virou o ano, julho do ano passado, tinha lá, é como se fosse um seminário para os jovens, né? Então, eles entrariam nesse seminário num domingo à noite e só sairiam no outro sábado. É como se fosse um grande acampadento, mas a gente chamava de escola ministerial. E eu toda empolgada, Du, você vai, né, filho? Ele, não. Eu falei, como não? Filho, vai, vai ser bacana, vão ser os seus amigos, você vai ficar uma semana lá acampado na igreja. Não, não quero ir, mãe. Não vou insistir. Não insistir. Tá bom. Domingo à noite, começava o seminário e tinha culto. Fomos lá para o culto. Chegou lá, tinham mais de 100 jovens no culto. Coisa linda, eles louvando, adorando ao Senhor, pulando, aquela coisa linda de ver. E ele sentado do meu lado. Eu, Du, vai lá louvar com seus amigos. Ele, não, mãe, tem nada a ver, eles vão participar da escola ministerial, eu não vou. Falei, não tem nada a ver o que você está falando. Vai lá, é o momento de adoração. Ele foi. Deu 10 minutos, ele voltou. Mãe, busca minhas coisas, eu vou ficar. Eu falei, glória a Deus. Aí fui em casa, busquei, deixei ele lá. Ele completaria 15 anos na sexta-feira. A escola ministerial ia até sábado. Eu disse para ele, então a gente faz o seguinte, você fica, porém, sexta-feira de banho, eu venho te buscar. Porque a gente tinha uma viagem para comemorar o aniversário dele. Quarta-feira, abriram o culto para a família, nós fomos. E aí, assim que ele me viu, ele já veio correndo. Filho, está tudo bem? Como é que está? Ele, mãe, eu estou amando aqui, eu estou adorando, está muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Falei, pode perguntar. A gente consegue mudar a data da viagem? Falei, acho que sim. Falei, você gostou tanto que você quer ficar até o último dia da escola, né? Ele falou, também, mãe, mas é que sexta-feira vai ter batismo nas águas e eu já estou fazendo o curso, porque eu vou me batizar no dia do meu aniversário. Rafael, aquilo para mim foi uma alegria tão grande. e no dia do aniversário e no dia do aniversário de 15 anos, ele desceu as águas, ele morreu para o mundo, ele nasceu para uma nova vida e eu nunca tinha visto o meu filho tão, tão quebrantado, tão, ele chorou da hora do batismo até meia-noite, só para você ter uma ideia. Meu Deus, que benção. linda. Benção, benção. E aí, Rafael, eu falei, bom, agora está tudo certo. Todos nós, convertidos, servindo ao Senhor, batizados, está tudo certo. Num culto de domingo, estávamos lá e a pastora Renata pregando e aí ela começou a dizer assim, está tudo bem para você, sua vida perfeitinha, você vem para o culto de domingo com o seu marido, seus filhos, sua família linda, maravilhosa, e você acha que ser cristão é isso, vir aqui no culto de domingo, esquentar o banco, assistir o culto e ir embora. Só faltou ela falar assim para mim, certo, Janice? Por que, Rafael? Eu tomei aquela palavra para mim, eu falei, Senhor, não pode ser só isso, porque o Senhor não ia mover tudo isso na nossa vida, porque o Senhor tocou no meu filho, Rafael, para nos trazer para ele, e não causou nenhum dano no meu filho. Ele foi um instrumento, né? Olha o amor, olha o amor de Deus por nós. E eu falei, esse mover todo não pode ser só isso. E naquela noite, a partir daquele culto, eu mudei a minha oração, eu e meu marido. a gente começou a orar, a gente começou a orar, Senhor, eis-nos aqui, cumpra em nós o teu querer. Porque não era mais o que nós queríamos, e sim o que o Senhor queria para nós. E no mês de agosto do ano passado, meu marido foi fazer uma ressonância magnética. Eu estava na recepção da clínica com ele, esperando ele ser chamado. Eu encostada com a minha cabeça no ombro dele. E aí eu ouvi uma voz. Conta a tua história. Aí eu... Estou doida, né? Mas a gente sabe, né? Aquela voz que a gente ouve aqui, né? E aqui. Não tem explicação. É só quem ouve. Não sei te explicar. Aí eu... Conta a sua história. Eu ignorei. Continuei quietinha. Não deu dois minutos. Veio. Aquele aperto no meu peito, coração disparou, garganta. Eu desabei a chorar. Porque o Senhor falou para mim. Você vai escrever um livro. Vai contar a história de amor de um casal. E a história do meu amor por este casal. E eu chorando na clínica e falando para o meu marido amor. O Senhor está me mandando eu escrever um livro. E ele... Tá bom. Você vai escrever. Eu falei... Menino! Eu mal escrevo e-mail. Eu não tenho formação para isso. Como eu vou escrever um livro? E naquela noite eu fui orar e falei... Senhor, se isso for coisa da minha cabeça, o Senhor tira, Pai. Mas se esse é o Seu propósito para a nossa vida, se é isso que o Senhor quer, então o Senhor me dá as ferramentas, Pai. Porque eu não sei nem por onde começar. Dia seguinte, fui para a internet. O que eu ia fazer? Como escrever um livro? Do que é composto um livro? Olha, tamanho era a minha falta de conhecimento. Claro que eu já li livros. Claro que não é sobre isso. Mas uma coisa é você ler livros. Outra coisa é você escrever um livro. E aí eu fui tão... Não só leiga, acho que foi até ingênua. Eu liguei em uma editora, editora Lux. Liguei. Falei, oi, eu gostaria de saber a respeito do livro e tal. Aí a moça que me atendeu falou... Ah, sim. Aqui a gente publica o seu livro e tal. A obra está pronta? Eu, moça... Não. Eu nem comecei. Aí ela fez assim, senhora, na verdade, nós somos uma editora. Então, aqui a gente vai te ajudar com a diagramação, revisão gramatical. Nós vamos imprimir com a impressão. A gente vai te ajudar a publicar o livro. Mas a obra tem que estar pronta. Eu falei, moça, eu não sei nem por onde eu começo. E aí ela fez assim, anota um número aí. Aí ela me anotou, me deu um número. Aí ela me disse, essa pessoa, ela é uma mentora de novos escritores. É uma pessoa que apoia o novo escritor. E aí, Rafael, eu fui atrás dessa pessoa. A gente conversou. Entrou num acordo. E ela foi a pessoa que me guiou, que me deu todo o direcionamento para escrever o livro. E aí o livro foi, a gente foi escrevendo o livro. O livro foi ficando pronto. E ela falava assim para mim, Janice, e o título? Aí eu falei, calma, que o senhor vai me dar. Ela ria, porque ela não era cristã. O senhor vai te dar. Eu falei, vai. Porque se ele me mandou escrever um livro, ele vai me dar o título. E um dia, eu indo trabalhar, ouvindo louvor e cantando louvor. Não estava pensando em um livro, não estava pensando em nada. Eu só estava ouvindo e cantando louvor. E aí começou a tocar Minha Calmaria, do Gabriel Brito. E aí, quando ele cantou, o teu amor me salvou. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, está aí, você não pediu? Recebe. E eu comecei a chorar naquele carro. Descontroladamente, liguei para o meu marido. E ele achou que eu tinha batido o carro. Ele, calma, calma, você bateu o carro? Para. Eu, não. Eu não bati o carro, amor. O senhor me deu o título. E ele me deu o título, Rafael. E fez muito mais. Porque ele plantou no meu coração o desejo de não vender esse livro. Mas eu tinha que fazer esse livro. E aí, você pasme. Eu tinha entrado com o meu pedido de aposentadoria. Com 18 dias do meu pedido. O pedido foi deferido. 18 dias? 18 dias. Meu Deus. O pedido foi deferido. Isso é um milagre, né? Eu me aposentei. E a provisão que eu precisava para fazer o livro, o senhor me deu. Era o livro. E aí, nós confeccionamos mil exemplares. Esse livro não está à venda. Nós temos ido às igrejas, né? Nós já fomos, acho que, em sete ou oito ministérios. A gente conta o nosso testemunho e abençoa cada família com um exemplar desse livro. Sim, mostra aí para as pessoas. Está aqui. O teu amor me salvou. O teu amor me salvou. E aí, Rafael, eu fiquei pensando. Eu vou lá no Crente Podcast. Como eu posso fazer, senhor, para que as pessoas tenham acesso a esse livro? Porque eu não consigo distribuir, né? Eu tenho uns 300 exemplares lá em casa. Mas eu falei, eu não vou conseguir distribuir. E aí, meus amigos disseram, Jânio, um e-book. Eu falei, é isso, um e-book. Então, eu vou depois, com a sua ajuda, obviamente, nós vamos deixar um link para que todas as pessoas possam baixar o livro e ler em casa. Então, depois a gente coloca aí na descrição. É só... Ah, que legal. Qual é a ideia, né? Você vai, acessa o Instagram do livro. O Instagram do livro é o teu amor me salvou. Acessa, segue a gente lá. E na Bill, né? Tem um link. É só baixar o livro lá. E tem algum valor? Nenhum, querido. Nenhum valor? Nada. Gratuito. Como eu disse, eu não posso, Rafael, cobrar para que as pessoas tenham acesso àquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. Eu costumo dizer, Rafael, eu não sou pregadora. Eu não sou evangelista. Eu não sou nada. Eu sou só uma filha que obedeceu o seu pai. Então, o maior número de pessoas que puderem ter acesso a esse testemunho. Eu não vou medir esforço. Não sei. Eu não sei onde tudo isso também vai chegar. Que lindo isso. Meu Deus. Nossa vida hoje está nas mãos do Senhor. O que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. E aproveitando, quem não tem Instagram, a gente vai deixar um QR Code também aí na tela. Porque, de repente, a pessoa não tem Instagram, né? Mas é só ler o QR Code e baixar a versão do livro. Que bacana. Muito bom. E que esse testemunho sirva para fortalecer a fé, edificar famílias. É só isso o nosso desejo. E não por mim, Rafael. Não por mim. Eu não preciso de fama nem de dinheiro. É tudo para honra e glória dele. Glória a Deus. Que maravilha. Benço, viu? Então, você vai disponibilizar. Eu vou deixar, então, na tela aqui do QR Code. Daí a pessoa escaneia e já consegue baixar, né? Consegue. Entendi. Que maravilha. Eu vou deixar o Instagram também. Porque daí eles podem seguir o Instagram do livro. Deus plantou no meu coração. Hoje tem mais ou menos um mês. Eu tenho feito pequenos vídeos de um minuto. Então, eu acordo de manhã, eu vou para a Bíblia, eu leio a palavra. O Senhor me dá a palavra e eu falo no vídeo, nos vídeos, o que eu entendi. Eu costumo dizer que é... Você dá uma palavra no seu Instagram. No Instagram. No meu Instagram. No seu próprio. No meu. Mas agora eu estou transferindo todos os vídeos para o Instagram do livro. Ah, então quem quiser. Então, quem acessar o Instagram do livro vai ver lá todos os vídeos que eu tenho postado. É um minutinho. São vídeos curtos. Aí você posta oração também? Eles têm... São vídeos que... Não. São vídeos da palavra. Tá. Entendi. E para edificar mesmo as pessoas, às vezes você está precisando ouvir aquela palavra aquele dia. Então é isso. Que legal. Que bacana. Sem custo. Nada. Então, lindo mesmo esse trabalho que você fez aí. É o que a gente estava conversando aqui, agora há pouco. Vocês com dois anos servindo a Cristo já produziram tantos frutos e está dando esse exemplo enorme para as pessoas que hoje estão assistindo, que não são evangélicas, não são crentes. Até para a gente que nasceu num lar cristão. Eu nasci num lar cristão, né? E eu acho muito lindo vocês tão novos ser tão... se deixar ser tão usado por Deus assim em você, né? Essa simplicidade, nessa humildade. E uma adenda que a gente pode fazer aí, muito especial, é a questão do seu pastor. O seu pastor foi muito sábio. Muito. Em entrar na sua casa e dizer assim, não criticar aquelas imagens. Um pastor muito sábio ali, ele te conquistou, né? Foi. Exatamente. É muito importante a gente dizer, porque esse pastor, ele representa nós que somos verdadeiros cristãos que amam a Cristo. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para ele. É muito importante eu dizer isso. Pastor Sidney, um abraço para o senhor, para a pastora Jaque, dizer que eu amo a vida de vocês. Amém. E dizer que a palavra que o senhor nos entregou naquele dia, na igreja, falando sobre as cicatrizes, o senhor te usou verdadeiramente, poderosamente, para mudar a nossa história. Amém. Eu faço questão de dizer, de destacar isso, por quê? Porque existem muitas pessoas hoje que envergonham o evangelho, sabe? E acabam ofuscando a gente que ama a Cristo de verdade e quer ver as almas ser salvas, quer pregar o verdadeiro evangelho. Então, acabam ofuscando, né? A gente vê muitas pessoas dando mau exemplo nas redes sociais, né? Sim. E a gente quer destacar, né? Você que está assistindo aqui, saiba que esse exemplo desse pastor aí é um exemplo do verdadeiro cristão. Nós somos assim. Nós amamos todas as almas assim como Cristo amou. É isso. Não é verdade? Morreu por todas. E você, quando eu comparo você a uma parte do seu testemunho, a mulher samaritana no poço, né? Porque a mulher samaritana, se você olhar bem a passagem dela, ela falou de Jesus para aquelas pessoas daquela cidade. Aquelas pessoas vieram conhecer Jesus, por quê? Porque aquela mulher falou, vem, olha esse aqui, parece ser o Cristo, venham conhecer eles. E quando aquela multidão chegou lá para conhecer o Cristo, eles disseram assim, olha, agora nós conhecemos ele de verdade, mas não porque você falou, mas porque nós tivemos uma intimidade com ele, porque nós conhecemos ele de verdade. E você foi uma mulher samaritana que conhecia Jesus, ouvia falar, mas agora você conheceu a Cristo, você conheceu a Cristo porque você viu o milagre dele, você viu aquilo que ele fez de verdade na sua vida, na sua família. E você hoje pode contar que verdadeiramente você conhece a Cristo, porque você sentiu ele, né? Ele, você, sua família. E assim, a nossa vida não era uma vida ruim, né? Mas com Cristo, meu Deus, o meu lar é outro, meu casamento é outro, meu relacionamento com os meus filhos é outro, com os meus amigos, com a minha família. Realmente, só Cristo pode transformar, né? E hoje, hoje, eu posso dizer para você, eu não sou aquela mulher de dois anos e meio atrás. Mudou totalmente? Mudou muito. Mudou muito. O que que mudou? Mudou a minha forma de enxergar as pequenas coisas, enxergar Deus em todas elas. Mudou a forma de acordar de manhã, já agradecendo por estar viva. Mudou a forma de conduzir os meus filhos nesse mundo, porque esse mundo está difícil, Rafael. Está. E eu tenho, através da oração, através de jejum, através... Meus filhos vão para a escola, eu vou ungir a cabeça. Ah, vamos ungir. Porque eu preciso pedir para o Senhor proteção, para blindar os meus filhos, os ouvidos, a boca, os olhos, e blindar principalmente o coração das coisas desse mundo. Com certeza. A nossa luta nunca termina, né? Nunca. Mudou o meu casamento, era um bom casamento, sim, não vou negar, mas hoje, hoje, é um casamento abençoado. Glória a Deus. Abençoado. Glória a Deus. E o Senhor, meu Deus, Ele mostra tantas coisas. Eu vou te contar rapidamente uma passagem. Fim do ano passado, como era a minha vida até então. Eu trabalhava num emprego que era corporativo, né? E eu dava treinamentos, então eu rodava o Brasil dando treinamentos. Meu marido trabalha até hoje em São Caetano, numa indústria automotiva, e os meus dois filhos estudavam também em São Caetano. Mas todos nós moramos em Mauá. Nesse dia específico, o que deveria ter acontecido lá em casa? Nós deveríamos... Meu marido acorda às cinco da manhã, eu acordar mais tarde, eu tinha que dar um treinamento em Jacareí, eu ia deixar as crianças na escola e ia dar um treinamento em Jacareí. Tá bom. Na madrugada deste dia, duas e meia da manhã, eu estava dormindo. O meu caçula tem o hábito de quando ele acorda na madrugada, ele não dorme de novo, ele vai lá me chamar. Estou eu dormindo, o caçula foi nas minhas costas. Cutucou. Eu virei ele, mãe, eu levantei. Fui com ele. Ele voltou. Pus ele na cama, ele voltou. Dormiu. Quando ele dormiu, eu voltei para o meu quarto, deitei novamente e agora vou eu dormir, né? Aí o que eu senti de novo? Cutucada. Só que quando eu me virei, não tinha ninguém. Não era o caçula, não era ninguém. Olhei no celular, três horas da manhã. Falei, senhor, é para eu orar, né? Eu ajoelhei. Eu nem sabia qual era o motivo pelo qual eu estava orando. Eu quero dizer assim, algo direcionado. Eu só disse para ele, senhor, se o senhor me acordou deste jeito, então eis-me aqui. Comecei a conversar com ele, a orar. Deitei na cama novamente, só que aquela situação toda do cutucão, de não ser ninguém, meu coração ficou acelerado e eu demorei a dormir. Demorei a dormir, o tempo foi passando, passando, passando. Daqui a pouco o telefone do marido desperta às cinco da manhã e eu não tinha conseguido dormir ainda. Aí ele, está acordada? Eu falei, amor, não consegui dormir, mas também não contei do que tinha acontecido. Ele saiu para trabalhar. Eu deveria acordar vinte minutos depois. Rafael, meu celular despertou. E eu não... Eu dormi em vinte minutos. E eu não acordei. Não acordei de jeito nenhum. Quando eu fui acordar, era sete da manhã. Moral da história. Eu tinha perdido de ir para Jacareí, as crianças tinham perdido a hora de ir para a escola. O meu mais velho voltava para a escola de transporte escolar, normal. E o caçula, quem pegava ele na escola, era o marido quando saía do trabalho, de moto. Aí eu liguei para a minha ex-gerente e falei, olha, perdi a hora, vou aproveitar e vou fazer home office, tudo bem? Ela, tudo bem. Fiquei trabalhando de casa e as crianças lá. O marido chegou, quatro e meia, porque ele não precisou buscar o caçula na escola. Quatro e meia, ele estava em casa. Aí ele chegou, mas eu achei ele estranho. Eu falei, você está bem? Ele falou, hoje eu não estou bem, não. Vou subir, vou tomar um banho. Subiu, tomou um banho, desceu. Eu trabalhando na sala de jantar, ele falou, amor, eu vou deitar. Lá na sala, como ele fazia todos os dias. Deitou na sala, colocou as pernas para cima. Deu dois minutos, ele me gritou. Amor, corre, eu estou passando mal. Tomei um susto, levantei. Quando eu cheguei na sala, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, estou tendo um derrame. Meu lado esquerdo do corpo todinho, eu não estou sentindo. E ele começou a falar enrolado. Eu e o caçula em casa. Meu Deus, meu Deus, você consegue levantar? Ele, não, eu não consigo andar. Eu falei, não, mas você tem que andar para eu te pôr no carro. Com muito custo. Ele foi se arrastando, porque o lado esquerdo dele morreu. Ele foi se arrastando. Eu coloquei ele dentro do carro. Levei ele para o hospital. Chegou lá no meio do caminho, ele já foi voltando. Já foi melhorando. Entrou pela emergência. Abriram um protocolo de AVC, porque acharam realmente que era. Ele fez vários exames. Internaram ele na UTI. Não acharam nada. Ele teve aquilo que chama de ataque isquêmico transitório. Por que eu estou te contando tudo isso, Rafael? Porque eu estava acompanhando ele na UTI. Dois dias depois de tudo o que aconteceu. Eu estava tomando banho lá dentro da UTI. E no banho, o senhor falou assim para mim. Que bom que você perdeu a hora. Eu saí do banheiro chorando. Falei, amor, fala uma coisa para mim. Se eu não tivesse perdido a hora, como é que seria a nossa rotina normal? Ele falou, você teria ido dar um treinamento em Jacareí. As crianças teriam ido para a escola. E eu teria buscado o Augusto na escola. Falei, ele passou mal, Rafael, 4h35 da tarde. Eu falei para ele, onde você estaria 4h35 da tarde se eu não tivesse perdido a hora? Ele falou, na Avenida do Estado, em cima da moto, com o Augusto na garupa. Meu Deus. E aí, Rafael, glória a Deus. Glória a Deus, gente. Aquele cutucão, 3h da manhã. Tudo isso. Não, as pessoas podem me falar o que quiser. Mas tudo isso que eu estou te contando aqui. Foi o cuidado do Senhor com a minha família, sim. Porque eu ia estar no interior. Ele ia estar em cima de uma moto com o meu caçula na garupa. E ele ia passar mal. Este horário, ele ia passar mal. A diferença é que ele passou mal em casa. Por quê? Porque eu perdi a hora. Por quê? Porque 3h da manhã o Espírito Santo me acordou. Olha isso, Rafael. É o que a palavra de Deus fala para nós. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Independente da situação. Foi o que eu falei aqui no começo do vídeo. É isso. Dependente da situação, do momento. Porque tudo na nossa vida é passageiro, é momentâneo. A palavra diz que a nossa leve e momentânea tribulação. A gente passa. Tudo coopera para o bem. E independente do que a gente esteja passando, vivendo. Deus, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo é planejado por Deus para o nosso bem. E aí eu digo, né? Ai, perdi a hora. Não reclame. O pneu do meu carro furou. Não reclame. Não murmure. Não murmure. Porque murmuração só atrai... Primeiro que atrai coisas negativas. O Senhor não se agrada de quem murmura. Haja visto o que aconteceu com Moisés e o povo hebreu. Ou seja, eles iam durar ali na viagem que eles saíram do Egito para a Terra Prometida. Meses, semanas. Eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque murmuraram. Porque reclamaram. Porque não confiaram no Senhor. Então, eu sempre digo, não reclame. Se algo está acontecendo com você aqui hoje, é porque o Senhor, ele é dono do passado, do presente e do futuro. Com certeza. Ele sabe. Se você está passando por isso hoje, ele sabe o motivo. Então, não murmure. É aquela coisa daquele louvor. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Amém. Amém. O Janice, para contar. Hoje é você que veio dar seu testemunho. É. Mas hoje eu vou contar uma coisa para você. Conta, querida. Tudo que para... Eu contei para você o porquê que a minha esposa não está aqui hoje. Conta. Hoje ela não pode estar aqui te entrevistando. Mas eu... Agora eu vou contar testemunho. Conte. É. Essa semana, Deus fez uma obra na nossa vida. Onde a gente... A gente... Estava pedindo muito a Deus. Para que Deus resolvesse essa situação. E Deus, Ele resolveu. Então, nós... Foi um momento muito feliz para nós. Para eu e minha esposa, né? Glória a Deus. Mas nesse processo foi muito difícil. Foi muito difícil. E você contando seu testemunho. Olha só como foi de Deus você vir aqui hoje contar. Oh, meu Deus. É... E no meio desse processo. Eu deitei na minha cama. Isso foi... Tanto antes. Durante esse processo. Antes de Deus completar. E encerrar esse processo. E graças a Deus está tudo bem. Quanto hoje à noite. Hoje... Dessa gravação. Hoje nós estamos gravando, né? Agora já são... Seis horas da tarde. Mas quando foi ontem à noite. Eu... Eu orei a Deus. Eu fechei os meus olhos. Eu falei para Deus assim... Deus... Mediante tudo isso que a gente passou. Me faz ser aquela pessoa lá de trás. Eu fechei meus olhos. Me faz sentir. Me faz estar curado. Como eu era lá no passado. Lá no começo. Quando eu era jovem. Quando eu... Quando eu não tinha essas feridas. Né? Porque a gente passa por situações. E marcou muita gente. Me faz voltar aquilo. E quando foi de noite, de madrugada. Quando foi de madrugada. Essa madrugada. Eu... Deus me deu um sonho. Uma visão. Eu... Deus me deu um sonho. Uma visão. Eu voltando ao passado. Meu Deus. Nesse sonho. Nessa visão. Eu caminhava para um lugar... É... Terrível. Um lugar terrível. Mediante tudo que a gente passou. Muito difícil. Que gerou marcas. Muitas marcas. Meu Deus. E... E foi um caminho atribulado. E eu voltava para o passado. E Deus me fazia voltar ao passado. Como se fosse uma viagem no tempo. Sim. E eu voltava. E nessa visão... Eu voltei ao passado. E sim... E estava numa... Na minha igreja. Na minha igreja. Que hoje eu ainda sou. Há mais de 30 anos. Que eu sou da mesma igreja. Você congrega na mesma igreja. Isso. E eu voltei e me vi há 30 anos atrás. Na minha igreja. Meu Deus. No púbito da minha igreja. No púbito da minha igreja. E eu estava no púbito. Naquele momento. Pregando para as pessoas. E eu dizia assim... É... Eu dizia assim no púbito. Eu até me emociono. Porque eu fui muito forte. Meu Deus. Eu imagino. Eu sou comigo. Nesse sonho. Nessa visão. E eu falava para as pessoas. Independente do que você passar. Independente do que você... Tudo que você passa na sua vida. É como se estivesse eu falando para mim. Ali. Eu estivesse falando para mim. Eu dizendo para mim. Você estava dizendo para você mesmo. Eu sabia o que eu ia passar na minha vida. Eu sabia naquele sonho. Naquela visão. Na minha mente eu sabia. E eu estava dizendo para aquelas pessoas. Mas como se estivesse eu falando para mim. O pessoal. Independente do que você passar. Independente da situação que você viver. Olha. Parecia que era um momento. Eu tinha 10 segundos para dizer para mim. Que tudo aquilo que eu ia passar. Deus estaria comigo. E Deus ia me livrar de tudo. De tudo. De tudo, de tudo e tudo. Olha. Ia ser muito difícil. Mas Deus ia estar com você. Deus ia estar com você. E aquilo queimava dentro de mim. Eu sentia um fogo dentro de mim. Ali naquele sonho. Naquela visão. E eu chorava. E eu dizia com tanto fervor. Com tanta propriedade. Eu falando para mim. E depois que eu disse aquelas palavras. Eu voltei de novo para o meu tempo. Se eu tenho que atuar. E naquele momento que eu estava dizendo aquelas palavras para a igreja. Era o... Olha só que detalhe. Era o quinto congresso do grupo Cordeirinhos de Cristo. Da minha igreja. Onde eu participava do grupo das crianças. Olha isso. Era um congresso de crianças. Estava escrito na parede. Quinto congresso do grupo Cordeirinhos de Cristo. Meu Deus. Da minha igreja. E depois que eu disse aquelas palavras. Eu voltei. Eu voltei para trás. Meu Deus. E aquelas palavras que eu disse. Naquele sonho. Ficou gravado dentro do meu coração. Olha como que Deus. Ele... Ele... Como ele trabalha. Ele não usou ninguém. Para falar para mim. Ele não precisou usar ninguém. Não precisou. Eu não precisei fazer nenhum tipo de terapia. Eu não precisei escutar nenhum tipo de pregação. Eu fiz um pedido para Deus. Eu quero voltar a sentir. A ser curado. Como eu fui curado. Naquela época. E Deus me deu esse sonho. Tratou com você. Tratou só com você. Foi uma experiência assim. Impressionante. Sensacional. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Glória a Deus. Um sonho. Glória a Deus. E hoje quando começou esse testemunho. Eu disse. Independente do que você esteja passando. No processo. Deus ele vai cuidar de nós. De uma forma muito especial. A gente sente medo. A gente tem preocupações. A gente. A gente. Somos seres humanos. Sim. Quem está assistindo aí. Nós aqui. Nós sentimos. Tudo que você que está assistindo do outro lado aí sente. Nós também sentimos. Também. Do mesmo jeito. Nós dependemos de orar. Nós dependemos de buscar. De jejuar. A gente. Às vezes não tem força. Não tem. Depende. A pessoa fala. Jesus me dá força. Porque. De mim não sai mais nada. Né. Não é verdade? É isso. De ti. Preciso que o senhor. Né. Às vezes precisamos de um milagre urgente. E. Independentemente. De como. Ou da forma que aconteça. Como aconteceu na sua vida. Né. Sim. De Deus. De você receber aquele diagnóstico. Meu Deus. Né. De você. Você receber aquela profecia. Independente da forma que aconteça. No final. Tudo vai dar certo. Vai. Tudo vai dar certo. No final. É isso. Com Jesus. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Na verdade. É isso. Você tem que confiar. É isso. É isso. Rafael. Glória a Deus. E que bom. Né. E foi de Deus hoje. O senhor tratou algo com você. Que bom. Que bom. Que a gente se encontrou hoje. Amém. Foi de Deus. Amém. 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 E vamos. 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 Vamos encerrar. Vamos. Vamos encerrar. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a sua presença. Hoje. Foi de Deus mesmo eu estar aqui com vocês. Eu não tenho o costume de entrevistar mulheres. Mas os homens. A gente tinha combinado isso com a minha esposa. Mas o seu testemunho falou muito comigo hoje. Amém. Por mais que seja um testemunho. A gente tem o costume de receber testemunhos mais pouco pesados. As pessoas que tem as histórias mais pesadas. Sim. Eu acompanho muito. Mas isso não é o importante. O importante. A simplicidade também. Ela fala também. Deus usa na simplicidade. É isso. Na humildade. Então eu já falei muito. Obrigada, Rafael. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Por ter disponibilizado. Quem quiser. Quem quiser. Quem quiser adquirir o livro. Vai estar o QR Code na tela. E também vai estar aqui na descrição do vídeo. Para você. Isso. É só acessar também o Instagram do livro. Que o link vai estar lá na bio. Você lembra do seu Instagram de cabeça? Quer falar? Esse do livro é. O teu amor me salvou. Tudo junto. Amém. 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 Obrigada. Obrigada mais uma vez. Por esse momento. Por essa oportunidade. Amém. Deus abençoe. E eu agradeço mais uma vez. E agradeço. Quero mandar um abraço mais uma vez. Para o pastor Wagner. Pastora Renata. Ali da sua igreja. Isso. E todos os irmãos que vão assistir. Que estão assistindo. Eu sei que vão assistir. E já quero pedir para você se inscrever também. Tá bom? Amém. Se inscreve. Porque aqui a gente traz vários testemunhos. É isso aí. E eu quero pedir para você. Você pode fazer uma oração? Para a gente encerrar. Claro que posso. Se você quiser concluir alguma coisa. Fica à vontade. Pode fazer uma oração por mim. Por quem está aí escutando nesse momento. Posso sim. Vamos lá. Senhor Deus. Pai amado. Pai querido. Ô Senhor. Obrigado. Deus. Nós lhe agradecemos por este momento. Pai. Por essa oportunidade. Senhor. Obrigado. Porque eu creio. Pai. Que em algum lugar. Neste momento. Alguém está sendo tocado. E transformado. Pai. Por esse testemunho. Por tudo que foi dito aqui. Porque Senhor. Não é nada para mim. É menos de mim. Mais de ti. Pai. Porque tudo isso. É para teu louvor. Para tua honra. E para tua glória. Senhor. Então Pai. Se alguma alma. Foi tocada aqui. Se nós ganharmos. Uma alma para Jesus. Já valeu. Tudo Pai. Tudo que aconteceu. Já valeu muito a pena. Lhe agradeço. Lhe agradeço. Pela vida da minha família. Lhe agradeço. Por o Senhor. Ter nos encontrado. E por ter nos salvado. Senhor. Obrigada Pai. Por cada irmão. Que está nos acompanhando. Neste momento. Que o Senhor entre Pai. Nos lares. Entre com a providência. Senhor. Ajudando a cada um. Que precisa ser ajudado. Neste momento. São tantas. As mazelas. Desse mundo Senhor. São tantos. Os desafios. São tantas. As dificuldades. Mas o Senhor. É o dono. De tudo. E o Senhor. Pode. O Senhor. Pode tudo Senhor. Então entra. Com a tua providência. Nos lares. Neste momento. Visitando. Espírito Santo. De Deus. Cada família. Trazendo o bálsamo. Pai. Acalmando. As almas. E os corações. De todos os irmãos. Em nome de Jesus. Nós lhe agradecemos. Por mais esta oportunidade. Amém. Amém. Janice. Obrigado mais uma vez. Obrigado querida. Deus abençoe você. Seu esposo Carlos. Seus filhos também. Que vieram aqui. Que estão aqui presentes. Amém. E eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Por ter vindo. Por ter aceitado o convite. Vim aqui. Eu que agradeço. E você que ficou assistindo até o final. Eu quero agradecer. Por você ter ficado até aqui. E você já sabe. Que no próximo episódio. Voltaremos aqui com mais um testemunho. E não deixe de curtir. De comentar. De compartilhar o nosso conteúdo. É muito importante para a gente. Divulgar o reino de Deus. Para milhões de pessoas. E eu espero você. Até o próximo episódio. Se Jesus não voltar. Estaremos aqui. Em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Você e sua família. Deus te abençoe. E até o próximo episódio. Amém. Deus te abençoe.